A revelação dos uniformes e imagens com Cacá e Aloysio e Chulapa, além dos reforços de torcedores e influenciadores digitais, Tricolor apresentou as novas camisas da Adidas. O Tricolor tem manto novo para retomar as disputas do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana, agora, assim como na vitoriosa década de 90, de adiadas. Na manhã desta quinta-feira, 12, no Morumbi, com Cacá e Aloysio e Chulapa, o São Paulo e a fornecedora de material esportivo apresentaram os uniformes à sequência da temporada, toda vez que venho ao Morumbi. É sempre uma sensação de diferente, sempre uma alegria de vestir essa camisa. Número 8 – As Lembranças São excelentes, estou hoje no lugar onde gostaria de estar, como torcedor São Paulino, São Paulo e Adidas. Fizeram um grande trabalho e uniram forças para desenvolver esta linda camisa, afirmou Cacá que emendou. O torcedor está feliz com o resultado, e eu também, por fazer parte disso, tive a oportunidade de aumentar ainda mais o meu vínculo com o São Paulo, revelou. Aloysio e o Chulapa também não escondeu a emoção ao fazer parte deste capítulo histórico do clube. A parceria entre São Paulo e Adidas traz boas recordações, de um momento vitorioso, e a camisa ficou realmente muito bonita. Fizeram um grande trabalho. Parabéns aos envolvidos, risos, a minha ligação com o clube é eterna e voltar ao Morumbi é sempre especial, porque vive grandes momentos com a camisa do São Paulo, afirmou. O uniforme principal mantém a cor predominante branca com golas em um estilo vintage, homenageia a vitoriosa década de 90, que marcou a história do clube com as conquistas do Mundial e da Libertadores, além do Campeonato Brasileiro, da Supercopa e do Campeonato Paulista. As tradicionais listras da Adidas vêm na cor vermelha na região dos ombros. Já a segunda camisa, listrada vertical em preto, vermelho e branco tem as mangas e as costas negras. A gola, em formato V moderno, tem detalhes vermelhos tanto nas mangas quanto na gola. As três listras adidas aparecem em branco na região dos ombros. A nova camisa do São Paulo já está à venda na loja Adidas do Shopping Eldorado, com exclusividade para clientes Banco Inter. A partir desta sexta-feira, 13, os novos modelos estarão à venda nas lojas oficiais do São Paulo. Lojas Adidas e pelo site, no dia 20 de julho o uniforme estará disponível nas principais lojas esportivas do país. O valor da camisa é de R$ 249,99 masculino e R$ 229,99 feminino e infantil. Além do mini-kit, R$ 249,99, que é composto por shorts e camisa para crianças de 2 a 8 anos.